Acordes, nós vamos usar, eu vou usar aqui o livro da Maria Prioli, volume 2, e o curso completo de teoria musical e sorfejo, elaborado por Belmira Cardoso e Mário Mascarenhas. Vamos pegar esses dois livros pra gente se basear. Vamos começar pelo da Maria Prioli, pra gente dar uma relembrada legal sobre esse assunto na página... na página... cadê aqui, rapaz? 43, Maria Prioli 2, pega aí, volume 2. O nome do livro é Princípios Básicos da Música para a Juventude. Dá-se o nome de acorde ao conjunto de sons ouvidos simultaneamente, ao mesmo tempo, e cujas relações de altura são determinadas pelas leis da natureza. Os acordes são formados por 3, 4, 5 sons. Convém observar que os sons que formam os acordes são diferentes. Então, dó, mi, sol. Notas diferentes. Se for dó, mi, sol, dó, esse acorde é de 3 sons, porque o outro dó só dobrou. Tá? Então, são notas diferentes. Entretanto, podemos, num acorde, repetir qualquer das suas notas, uma ou mais vezes. Porém, para classificar o acorde como sendo de 3, 4 e 5 sons, contam-se apenas os sons diferentes. As notas repetidas chamam-se notas dobradas. Vamos lá. Quando as notas do acorde parecem colocadas em terças superpostas, diz-se que o acorde está em posição primitiva. O que é terça superposta? É isso aqui. Terça superposta. Tá vendo? Ré, fá sustenido, lá. Ré, fá sustenido, lá, dó. Ré, fá sustenido, lá, dó. Tudo em terças. Tudo bonitinho. Tudo certinho. Tudo... Entendeu? Terças superpostas. Ou seja, está na posição primitiva. Ou natural. Os primitivos, né? Os antigos, lá no começo, natural. Os primitivos, os primatas. Natural. Entendeu? No exemplo seguinte, as notas dos acordes não estão em terças superpostas. Logo, os acordes não estão em posição primitiva. Aqui embaixo. Tá vendo? Não estão em terças. Show? Então, aqui é terça superposta. E aqui não está em terça. Tu entendeu? Rapaz, vamos continuando. Diferença entre o baixo e a fundamental. A nota mais grave do acorde, seja qual for a sua posição, chama-se baixo. Então, o mais grave do acorde é o baixo. Quando a... Deixa eu mostrar pra você aqui o exemplo. Pra quem não tem livro aí, né? Olha aqui o baixo, baixo. Tá vendo? Tá vendo que isso aqui está invertido aqui, ó? O segundo aqui está invertido. Sol, dó, mi. Mas o baixo é a mais grave. Continuando. Quando o acorde se encontra em posição primitiva, Ou seja, em terças superpostas, o baixo recebe o nome de fundamental. Então, a fundamental é a nota mais importante do acorde. Ou seja, é a tônica. É a nota que dá nome ao acorde. Por exemplo, um acorde de sol maior. Quem é a fundamental? Sol. Um acorde de si bemol maior. Quem é a fundamental? Si bemol. Um acorde de ré maior. Quem é a fundamental? É o ré. Então, a fundamental é a tônica. Então, quando o acorde está em terças superpostas, ou seja, não está invertido, O baixo vai ser a mesma coisa que a fundamental. Ou seja, a fundamental vai ser o baixo. Entendeu? Por exemplo, dó, mi, sol. Quem é a fundamental? É o dó. E o dó está sendo o baixo. A mesma coisa. A fundamental é, pois, a nota básica. A nota que dá origem ao acorde. Assim sendo, a fundamental é a nota mais importante do acorde. Quando o acorde está em posição primitiva, o baixo e a fundamental são a mesma nota. Conforme podemos verificar no exemplo anterior. Exemplo anterior aqui. Mi menor aqui. Está tudo... Posição primitiva. O baixo, que é mi. A mais grave e a fundamental é mi. Então, a mesma coisa. Aqui. Tudo certinho aqui. Tudo em terças. Tudo em terças. Entendeu? No exemplo abaixo, os acordes não estão em posição primitiva. Procuremos, então, quais as notas correspondentes ao baixo e a fundamental. Aqui. Pode ver que está invertido. Mi, sol, dó. Esse acorde aqui é dó maior. Dó, mi, sol. Só está invertido. Então, a fundamental é que é o dó, que é a tônica. E o baixo é o mi. Está invertido. Primeira inversão. Aqui. Se a gente for organizar isso aqui, vai ficar sol, si, ré, fá. Então, o fundamental é sol. Esse acorde aqui é de sol maior. Mas está invertido. Qual a inversão, Sérgio? Segunda inversão. Porque a quinta está no baixo. Essa aula aqui é uma revisão, tá? Para você já... Um passo aí, para a gente fortalecer na cabeça aí o assunto. Então, você observou que quando o acorde está invertido, a fundamental não vai ser o baixo. Está invertido. Vai ser a terça, a quinta ou a sétima, o baixo. A nota mais grave. Como vimos, o baixo é a nota mais grave do acorde. Seja qual for a sua posição. A fundamental é a nota básica. E para encontrá-la, devemos colocar o acorde em terças superpostas. Então, quando você enxergar um acorde invertido, aí você fala, cara, que acorde é esse? Não sei que acorde é esse. E fala, que acorde é esse aqui, ó. É... aqui. Sol, dó, mi. Né? Que acorde é esse? Não estou conseguindo saber qual é esse acorde. Vamos lá ver se está bom. Pronto, melhorou. Sol, dó, mi. Não está em terças superpostas. Sol, lá, si, dó. Uma quarta. Sol, lá, si, dó. Quarta. Então, você já entendeu que está invertido. Para eu descobrir qual é o acorde... Claro que eu bato o olho e já sei qual é o acorde. Mas você aí, então... Você vai organizar essas notas para que elas fiquem em terças superpostas. Se eu pegar um mi e jogar para cá, vai ficar mi, sol, dó. Não vai ficar ainda. Se eu pegar o sol e colocar aqui, ó. Vai ficar dó, mi, sol. Vai ficar certinho, ó. Dó, mi, sol. Opa, agora ficou massa. Então, agora eu descobri quem que é a fundamental, quem que é a tônica. Nota dó. Então, eu descobri que o acorde é de dó maior. Dó maior. Mas está invertido. Está invertido. Lembra? Inversão dos acordes. Quando a terça do acorde é o baixo, primeira inversão. Quando a quinta é o baixo, segunda inversão. A quinta aqui é o sol, ó. Primeira, terça e quinta. Show? Então, aqui é segunda inversão. Segunda inversão. Inversão. Só entenda o seguinte. Quando estiver assim, não está invertido, tá? No estado primitivo, né? Posição primitiva. Não está ali. Está tudo certinho. Em terça. Em terça superpostos, ó. Um sim, um não. Um sim, um não, um sim. Dó, mi, sol. Bonitinho. Quando essa aqui, que é a terça, é o baixo, é a primeira inversão. Quando a quinta é o baixo, é a segunda inversão, sacou? Quem está no baixo aqui, ó. Sol. Então, Dó maior, segunda inversão. É só você organizar o acorde de notas para que você encontre o estado primitivo, né? Posição primitiva. E aí, tu vai descobrir qual é o acorde. Por exemplo, aquele lá de Sol maior. Vamos lá. Vamos exercitar aqui no exercício que a gente aprende. Não adianta você estar aí falando aqui, passar o assunto para frente, se você não compreendeu de fato esse assunto. Sol. Estava Ré, né? Fá e Si. Era isso aqui. Isso, ó. Cara, tu olha assim. Que acorde é esse? Ré, Fá, Sol, Si. Dá para ver aí de boa, não dá, gente? Está meio ruim a caneta, mas dá para ver tranquilo. Ré, Fá, Sol, Si. Tu fala, poxa, Ré maior não é. Sol maior, peraí. Aí tu vai, Fá maior não é. Tu vai organizar isso aqui. Se eu pegar, eu bato hoje, já sei qual é o acorde. Mas vamos organizar. Se eu pegar o Si e jogar para cá, fica Si, Ré, Fá, Sol. Não. Então, não é Fá maior. Ó, vamos ficar. Sol, Si. Joga o Ré para cá, ó. Ré e o Fá. Olha aqui, ó. Organizei. Sol, Si, Ré, Fá. Então, descobri qual é o acorde, que é Sol maior. Que é o G, né? Mas vamos colocar aqui o Sol. Sol maior. Tá, em qual inversão? Presta atenção. Esse aqui é o baixo, fundamental. Se a terça for o baixo, primeira inversão. Se a quinta for o baixo, segunda inversão. E a sétima for o baixo, terceira inversão. Quem está no baixo aqui, ó. Ré. O Ré é a quinta de Sol. Então, a segunda inversão. Sol maior na segunda inversão. Pegou o bizu? Quem entendeu, escreve Entendi aqui embaixo pra mim. Comenta aí pra mim, Entendi, por gentileza. Comenta aí, Entendi. Esse aqui é uma revisão de acorde pra você fixar na mente a parada. E é simples, não é difícil. Basta você compreender de fato o assunto. Escreve aí pra mim aí embaixo, Entendi. Beleza. Agora, não sei se você tem esse livro aí, mas se não tiver, eu vou te mostrando. Vamos pegar aqui no livro do professor Mário Mascarenes e Vilmira Cardoso, na página 44. Ele explica de uma forma bem simples, bem objetiva e vai complementar o que eu já te expliquei aqui. Bora lá, página 44. Acorde, Sol. Acorde é a combinação, combinação de três ou mais sons ouvidos simultaneamente. Então, quando você enxergar duas notas ao mesmo tempo, não é um acorde. Será apenas um intervalo harmônico. Um acorde é a partir de três sons. Os acordes podem ser de três, quatro ou cinco sons, de acordo com o número de notas que encontram em sua formação. Acordes de três sons. Há quatro espécies de acordes de três sons, de acordo com os intervalos de que são formados. Eu gostei mais do dele aqui, que tá mais na sequencinha aqui. Tem um acorde perfeito maior, que é o acorde maior, perfeito maior. Tem um acorde perfeito menor, né? O acorde menor que a gente fala. O acorde de quinta diminuta e o acorde de quinta aumentada. O acorde perfeito maior. O acorde perfeito maior compõe-se no estado fundamental de terça maior e quinta justa em relação a fundamental. Fundamental é a nota que dá origem ao acorde, ou seja, a tônica, a mais importante. Escalar de dó maior. Ele deu um exemplo aqui bem legal. Eu gostei da didática. Esse livro aqui, rapidão. Eu acho ele mais didático, porque na verdade ele foi pensado, ele foi feito, pensado, como se fosse aulas. Então, por exemplo, aqui, sexta lição, ele faz plano de aula, aproveitamento. É como se fosse uma aula mesmo. Aula, passo a passo. Aí vai ter lição sete. Ele coloca aqui, ó, o plano de aula, o que é que vai ter nessa aula, aproveitamento. Então ele fez pensando numa metodologia. E por isso que eu acho ele mais didático, porque ele vai fazendo passo a passo. Os outros, não. Os outros são conteúdo. Coloca lá dentro o assunto, o professor vai pegar o assunto dali e passar pra turma, pro aluno. Aqui ele já pensou pra ficar mais simples pro professor. O professor pega e só seguir isso aqui. Ele criou um livro método. Porque um livro é uma coisa. Um método é uma ordem, uma sequência, um passo a passo. Isso é um método, entendeu? Eu achei legal isso aqui, que ele colocou bem limpo. Por isso é importante você comprar esse livro, ó. Escalar de dó maior aqui, ó. Fundamental dó. Dó, reme, faça, o laço e dó. Lembra? Pegou a primeira, a terceira e a quinta nota da escala. O primeiro grau, o terceiro grau e o quinto grau formou o acorde. Tá vendo aí, ó. Terça maior e quinta justa. Show aqui, ó. Dó, mi, sol. Acorde perfeito maior. Lembra que eu te falei que nós pegamos as... Pra gente formar um acorde, nós vamos pra escala maior. Pra gente pegar o primeiro, terceiro e quinto grau. Toca ao mesmo tempo e formou o acorde. Então você consegue compreender mais simples assim. E a mesma coisa de um menor. Se você for lá pra uma escala menor, pegar o primeiro, terceiro e quinto grau, encontrou o acorde menor. Então o acorde perfeito maior, que é um acorde maior, tem que ter uma terça maior e uma quinta justa, né? Fazendo o cálculo ali da tônica pra terça e pra quinta. Por exemplo, vamos supor que fosse aqui, ó. Sol, si, ré. Sol, si, ré. Né? Do sol, que é fundamental. Do sol para o si é uma terça maior. Do sol para o ré é uma quinta justa. É um acorde maior. Legal, bem didático esse livro aqui. Gostei muito. Estado fundamental e inversões. O exemplo anterior mostra o acorde apenas no estado fundamental. Fundamental é aquele estado sem inversão, tá? Como tá aqui. Entretanto, pode apresentar-se em dois outros estados. Ou sejam, ou sejam, ó. Na primeira inversão e na segunda inversão. Eu vou te mostrar aqui pra ficar mais fácil pra você enxergar, ó. Dó, mi, sol. Estado fundamental. Em relação ao baixo, há uma terça maior e uma quinta justa. Primeira inversão. Quem tá no baixo aqui, ó. A terça, no baixo, a terça. Baixo é a terça. Em relação ao baixo, há uma terça menor e uma sexta menor. Isso aqui cai em concurso, tá? Se eu for fazer o intervalo do baixo para o mi aqui, ó. Do mi para o sol, quer dizer? Aí vai ser uma terça menor. Do mi para o dó, uma sexta menor. Isso aqui pode cair em concurso. Aqui é simples. É só você pensar e chegar até esse resultado. Segunda inversão aqui, ó. Quem tá no baixo? A quinta. Sol, dó, mi. Vamos observar que tem uma quarta, ó. Sol, lá, si, dó, uma quarta. Sol, lá, si, dó, ré, mi, uma sexta, ó. Em relação ao baixo, há uma quarta justa e uma quarta, uma sexta maior. Então, ele pode perguntar, tipo assim. Ah, nesse acorde aqui, em relação à quinta e à sétima, há qual intervalo? Poxa, a quinta é o ré. Nesse acorde aqui, que é só o maior, né? Com sétima. E entre a sétima, dá uma terça menor. Em relação à quinta e à tônica aqui, que é o sol, dá qual intervalo? Ré para o sol, quarta justa. Então, eles podem brincar para você classificar intervalos dentro de um acorde. Então, em uma questão de concurso, pode ser que caia vários assuntos em uma questão só. Pode ser que eles coloquem assim, ó. Qual intervalo encontrado entre o quinto grau e o... Peraí, ó. O quinto grau e o terceiro grau do acorde abaixo. Aí, eles colocam essa foto aqui, ó. Pá. Aí, a primeira coisa que eu vou ter que fazer, saber qual é esse acorde. Descobrir qual é o acorde. Agora, você vai saber qual é a quinta e qual é a terça. Entendeu? Então, eles colocaram uma questão que tem acordes e intervalos ao mesmo tempo. É por isso que você tem que entender os assuntos para tudo se complementar. Pronto. Descobrir qual é o acorde. É só o maior com sétima. Então, qual é a quinta? Ré. E a terça? Si. Ré. Si. É uma sexta. Sexta o quê? Sexta maior. Então, você já bate o hoje e já sabe. Então, a gente consegue juntar três, quatro assuntos em uma única questão. Fique ligado. E vem para o meu mundo que é sucesso. Vem para o meu mundo e comenta aí embaixo. Sucesso. Escreve aí sucesso. Quando você escreve, o seu cérebro funcionou, trabalhou para você pensar naquilo. Então, escreve aí sucesso. Escreve aí embaixo para mim. Sucesso. Vai. Rápido. Então, o baixo é a nota mais grave do acorde. Escreve aí para mim. Sucesso. Quer no estado fundamental, quer nas inversões. Não importa. A mais grave é o baixo. Tranquilo? Deixa eu ver quem escreveu aqui. Vai. Escreve aí. Sucesso. Isso aí, Paulo Costa. Sucesso. Sucesso. S de serei músico militar. S de Sérgio. S de sargento músico. S de simples. S de show. S de sol. Porque longe é o sol. Eu estou começando a achar que o sol é perto, hein? Eu acho que o sol é perto. S de. Que mais? S de salinas, onde eu nasci. S de. Ai, continuando. Vamos lá. Então, o baixo é o mais grave. O mais grave é o baixo. Quando a fundamental é o baixo, o acorde está no estado fundamental. Ou seja, não está invertido. Mas quando a fundamental passa para uma das partes superiores, o acorde está invertido. Quando a tônica não é o baixo, está invertido. Diz que o acorde está na primeira inversão, quando o baixo é a terça do acorde. E na segunda inversão, quando o baixo é a quinta do acorde. Observe que quando o acorde está no estado fundamental, ele é formado por terças superpostas. Mas quando ele não está invertido, tem terças superpostas. Massa. Os acordes perfeitos maiores são encontrados no primeiro, quarto e quinto graus das escalas maiores. E no quinto e no sexto graus das escalas menores. Isso foi o que eu te mostrei na aula passada lá sobre campo harmônico. Eu acho legal a forma que ele ensina aqui, esse livro, porque eles ensinam sobre acordes. Primeiro ele explica sobre os acordes de três sons. Depois ele vai explicar sobre os acordes de quatro sons, na ordem bonitinho. Depois de cinco sons. O outro livro já é embolado. Aí eu tenho que ir lá e organizar. Ele colocou aqui bem na ordem. Olha aqui, presta bem atenção. O campo harmônico de dó maior aqui. Está vendo? Dó, escala de dó maior. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Nós vamos montar os acordes com as notas da escala. Lembra do campo harmônico? Dó, mi, sol, ré, fá, lá, mi, sol, si. E encontramos no primeiro, quarto e quinto grau acordes perfeitos maiores. E esses graus são os mais importantes da escala. Quem é o mais importante? Primeiro grau. Segundo mais importante? Quinto grau. E o terceiro mais importante? Quarto grau. Primeiro, quinto e quarto na ordem. Primeiro, quinto e quarto. E são esses os graus tonais. Por quê? São esses os graus que determinam o tom da música. Por isso são os mais importantes. E são os graus onde encontramos os perfeitos maiores. Na escala menor, nós vamos encontrar onde perfeito maior? No quinto grau e no sexto grau. Quinto grau, sexto grau. Lembrando que quando falamos sobre a escala menor, Quando falamos assim, faz lá menor, Já entendemos que é para fazer uma escala harmônica. Porque a escala menor primitiva é aquela sem alteração no sétimo grau. O sétimo grau vai ter uma distância de um tom para a tônica. Ou seja, vai ser chamado de subtônica. Então, o sétimo grau, nesse caso, vai ser subtônica. Quando o sétimo grau para a tônica tem um intervalo, uma distância, distância, né? Distância de um tom, esse sétimo grau vai ser chamado de subtônica. Para ser o mais sensível, tem que ter meio tom. Então, por este motivo, pegamos o sétimo grau de uma escala menor, Elevamos meio tom, aí transformou-se na escala menor harmônica. Então, quando a gente fala aqui no caso, escala em lá menor, Já entendemos que é a harmônica. E isso cai em concurso. Marque, não sei o que, a escala de ré menor. Tu já vai entender na sua cabeça, já é automático, que é a menor harmônica. Entendeu? Ó, escala em lá menor, tá só assim. Mas aqui tá lá menor harmônica. Exatamente, tem o sol sustenido, que é o sétimo grau. Entendeu? Tá bem legal aqui a explicação do livro. Tá bem na sequência, tá bem didático. Vamos continuando aqui pra gente pegar o bisu. 150 milhões de quilômetros. É isso, verdade, Wendel. Mas eu acho que é perto, porque o perto e o longe tá aqui, ó. Na sua mente. Acorde perfeito menor, olha aqui, ó. O acorde perfeito menor, no estado fundamental, é formado por uma terça menor e uma quinta justa. Em relação ao fundamental. Escala em dó maior, fundamental. Aí, ele pegou aqui, vai escala de dó maior, mas ele pegou aqui, ó. Ele pegou como um ré fundamental. Ré, fá, lá. Que ficou aqui, ó. Estado fundamental. Ré, fá, lá. Um acorde menor. Aí, se fosse eu, eu já não colocaria isso aqui. Eu colocaria a escala de lá menor, que ficaria mais fácil pra gente enxergar. Então, um acorde perfeito menor tem que ter uma terça menor e uma quinta justa. Por exemplo, qual é a diferença entre um acorde perfeito maior para um acorde perfeito menor? A única diferença é um terceiro grau. Por quê? Presta atenção. Um acorde perfeito maior tem que ter uma terça maior e uma quinta justa. E o acorde perfeito menor tem que ter uma terça menor e uma quinta justa. Então, a quinta aqui não vai modificar. Continua sendo justa. Se for maior a terça, acorde maior. Acorde menor, terça menor. Então, a única diferença na terça, inclusive, é a terça que é um dos graus modais. Lembra dos graus modais? Que é o terceiro grau e o sexto grau? Porque são os graus que determinam o modo. E o que é modo? Modo é o modo maior ou o modo menor. Mais uma vez, modo maior ou modo menor. Então, quando a terça é maior, estamos falando de modo maior. Quando a terça é menor, estamos falando de modo menor. Entendeu? Então, quando a terça e a sexta vão determinar os modos. Modo maior e modo menor. A terça. E o primeiro, quarto e quinto grau, que são os graus tonais, vão determinar o tom. Graus tonais. Tom. Graus modais. Modo. Tu pegou? E agora tu entendeu o porquê que eles são os tonais e o porquê que eles são os modais? A terça e a sexta são os modais por este motivo. Porque elas determinam o modo. Se é maior ou se é menor. Aí aqui fala também, inversão dos acordes perfeitos menor. Aí aqui está a inversão. Três estados. A mesma coisa. Você vai inverter tudo bonitinho. Aí ele aqui fala que o acorde perfeito menor é encontrado no segundo, terceiro e sexto grau das escalas maiores. E no primeiro e quarto graus das escalas menores. Presta bem atenção aqui. Ó. Escala maior. Dó maior. Encontramos no segundo, no terceiro e no sexto grau. Tá entendendo? Nas escalas menores aqui. No primeiro grau. Quarto. Grau. Observe que essa escala menor aqui é a menor harmônica. Só sustenido bem aqui. Tá vendo? Então, você precisa ter esses livros em casa. Compre os livros originais. Tá? Você pode comprar na MuseMed. MuseMed.com.br. MuseMed.com.br. É a loja do Borro Mil Med. É a loja do professor que fez aquele livro lá. O Verdão. Lá, o Completão. E fica aqui em Brasília. Então, você pode comprar pelo site. MuseMed.com.br. Ou você procura na Amazon. No Mercado Livre. Em várias lojas que tem por aí. Procura. Ver qual é o mais barato. E compra. Tá? Ver qual é que tá mais fácil. Se a loja de fato entrega. Compre esses livros. Porque aqui é pra você ler. E esse aqui tá bem legal. Bem didático. Ele é bem limpo. Bem fácil a compreensão. Ele é bem passo a passo. Já é diferente do livro do Borro Mil Med, por exemplo. Porque ele já é mais completo. Ele tem mais explicações. Ele é mais denso. Então, uma pessoa que tá começando a estudar música. Agora não consegue compreender direito as explicações dele. Porque ele já é uma linguagem mais técnica. Mais formal. Entendeu? Aqui já é mais passo a passo. Mais simples. Por isso, por exemplo, da Prioli. Fala lá. O princípio dos básicos da música para a atitude. Então, é um livro já pensando em algo mais básico. Mais tranquilo. O do Borro Mil não é teoria da música. É algo mais pra faculdades de música. É algo mais denso. Todos são ótimos. Cada um tem um propósito. Aí eu pego os três. Leio junto. E venho aqui te explicar de uma forma simples, objetiva e eficaz. Fazendo analogias pra que você entenda. Tu entendeu qual é a missão de um professor? Não é simples. Eu tenho que pegar isso aqui e estudar. Eu tenho que ler bonito. Juntar os três. E juntar pra trazer pra você mastigado. Vem pro meu mundo que é sucesso. Show de bola. Aqui fala o acorde de quinta aumentada. Vamos lá. Vamos com calma e elegância. Vamos de quinta aumentada. Vamos fazer exercícios. Eu acho que nós vamos fazer exercícios. E depois vamos pra quinta aumentada. Vamos terminar a quinta aumentada. Depois a gente faz exercício. Vamos lá. Acorde de quinta aumentada. O acorde de quinta aumentada compõe-se no estado fundamental. Gente, depois vocês vão ler com calma. Senão a gente vai encher de conteúdo. Eu vou encher a sua cabeça de conteúdo. Não vai ficar legal se eu encher a sua cabeça de conteúdo. Você vai ficar com obesidade cerebral. Vamos fazer exercícios. Tá? Vamos montar acordes aqui. Eu vou montar acordes aqui pra gente ir exercitando. E pra gente ir classificando. Porque na prática se aprende praticando. Não adianta. Comecei a manchar o quadro daqui. Depois eu vou limpar. Não adianta. Não adianta. É... A gente querer passar... Falar todos os assuntos em uma aula que você não vai compreender. Você tem que pegar aquele assunto. Mexer nele. E compreender o passo pro próximo. Vamos brincar aqui de classificar intervalos? Vamos. Intervalos não. Acorde. Vamos. Isso aqui é o quê? Um pentagrama. 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 Uma clave de sol. Eu vou colocar aqui o acorde. Deixa eu ver. Pra gente classificar, tá? É... Já vai pensando aí. Aqui. 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 Pronto. Vamos lá, galera. Vamos classificar os acordes. Esse primeiro acorde aqui. Qual é o acorde? Pensa rápido. Bate o olho nele e responde aí embaixo pra mim. Por gentileza. Pensa rápido enquanto eu tô bebendo minha água aqui. Mi, sol, si. Vamos lá. Mi, sol, si. Dá pra ver aqui. Tá ótimo. Dá pra você enxergar de boa. Mi, sol, si. Mi, sol, si. Mi, sol, si. Qual é o acorde? Comenta pra mim. Dole uma. Dole duas. E dole... Três. Ninguém? Vamos lá. Primeiramente, vamos ver se o acorde está no estado fundamental. Lembra? Na posição primitiva. Que a Marinha Prode fala primitiva. O acorde está no estado fundamental. Ou seja, em terças superpostas. Sem estar invertida. Tá? Tá. Mi, sol, si. Bonitinho. Um sim, um não. Um sim, um não. Um sim. Como assim quando eu falo isso? Mi é um sim. Fá é um não. Sol é um sim. Lá é um não. Si é um sim. Então no teclado você vai fazer uma tecla sim, uma tecla não. Uma tecla xim, uma tecla não. E uma tecla xim. Dó, mi, sol. No caso aqui é mi, sol, si, né? No piano, no teclado. É assim que eu dou aula de teclado. Então, se está no estado fundamental, o acorde é mi. Já é mi. Mais mi maior ou mi menor. Aí que tá. Como eu já entendo, o batulho já sei. Outra dica pra você que toca instrumento apenas melódico. Toque e comece a estudar um instrumento harmônico. Se você puder comprar um teclado pra você, eu sugiro. Sérgio, violão dá? Dá. Mas eu prefiro o teclado porque tu consegue enxergar nas teclas a ordem. Uma nota, uma sim, uma não. Você vai conseguir enxergar a formação do acorde no teclado. No violão já é diferente. No violão já é outra coisa. Já são as cordas ali, casas. Tu não vai conseguir entender. Eu sugiro você comprar um tecladinho pra você. Se você não tem, pega um aplicativo e baixa um aplicativo aí no seu celular. De piano. Tem gratuito. Aí tu vai olhar as teclas, tu vai tocar ali, ó. Porque quando você começa a tocar os acordes, tu vai ouvir qual é o menor e o menor. Aí você começa a tocar umas músicas nisso aí. Quem é da igreja, quem é, não sei, católica ou evangélica. Ou gosta de tocar música popular. Comece a tocar umas músicas. Pega lá. Ah, essa música aqui tem quatro acordes. Dó, sol, fá. Tem um lá menor. Aí tu vai, poxa. Ah, primeiro, quinto grau. Sexto grau, quarto grau. Agora entendi. Aí você começa a brincar. Aí você toca trombone, trompete, mas começa a tocar o teclado. Compre um tecladinho barato, 300 reais, tu consegue um de segunda mão. Só pra você estudar em casa. Põe lá no seu cantinho e vai estudar. Solfejo, ó. Solfejo é colocar a melodia e começar a cantar. Dó, ré, mi. Aí vai cantando bonitinho no tempo ali. Então exercite isso. É importante que todos os músicos saibam tocar. Não é pra ser o sinistro no teclado. Não. É tocar ali e montar os acordes. Um acorde maior é isso. Menor. Olha a diferença. Do maior pro menor. Quinto aumentado. Então quando você começa a ter contato com os acordes, tu bate o olho e tu vai saber qual é o acorde. Sem precisar contar nada. Então aqui é um acorde menor, tá? Mi menor. Mas vamos ver pela teoria, né? Primeiro grau para o terceiro grau tem uma terça menor que tem mi para o sol. Uma terça menor. Um intervalo de terça menor. E do primeiro para o quinto grau, uma quinta justa. Então é um acorde de mi menor, tá? Não está no fundamental, não está invertido. Show de bola? Se fosse sol sustenido, aí seria mi maior. Cara, ficou até feia essa minha escrita aqui. Era para estar mais juntinho assim, ó. Ficou feia mesmo, cara. Mas tá bom, vamos deixar assim. Eu vou melhorar essa minha escrita. Eu vou melhorando, eu vou melhorando. Essa aqui, vamos lá. Ré, sol, si bemol. Qual é o acorde? Ré, sol, si bemol. Ré, sol, si bemol. Aqui eu fiz... Não era para fazer isso aqui, não. Pensa aqui comigo. Ré, sol, si bemol. Deixa eu melhorar aqui. Pronto, era isso. Ré, sol, si bemol. Vamos lá, rapidamente. Ré, sol, si bemol. Ré, sol, si bemol. Bora lá, qual é o acorde? Alguém falou sol menor na segunda inversão. Show de bola! Sol menor na segunda inversão. Muito bom! Vamos colocar a cifra, né? Só para você conseguir entender. Aqui é mi menor, tá, gente? A cifra é em mi minúsculo, mi menor. Aqui é sol menor na segunda inversão. Na cifra iria ficar sol menor barra ré, que é o ré no baixo. Mas é um sol menor na segunda inversão. Sol, si, ré. Quem é o baixo? É a quinta. Então, o quinto grau, né? A quinta é o baixo. Segunda inversão. Na cifra ficaria sol menor barra o ré no baixo. Muito bom! Sol menor na segunda inversão. Show de bola! Para quem não entendeu, eu poderia colocar o ré aqui. Ficaria sol, si, ré. Aí ficaria certinho. Para a gente achar o acorde. Então, ele está invertido. Show! Próximo! Fá, lá, ré. Fá, lá, ré. Vamos lá. Fá, lá, ré. Qual é o acorde, galera? Rapidamente. Qual é o acorde? Fá, lá, ré. Ré menor, primeira inversão. A Tereza falou que é ré menor na primeira inversão. Paulo Costa falou ré menor barra F. Show! Primeira inversão. Ré maior na primeira inversão. Não, Vinícius. É ré menor. Ré menor. Certo! Quem falou ré menor está certo. Ré menor na primeira inversão. Lembra? Do ré para o fá tem uma terça menor. Na escala de ré maior nós temos o fá sustenido. Lembre-se na escala. Ré, mi, fá sustenido. Para ser um ré maior teria que ser fá sustenido. Para ser menor. Então, gente, para vocês fixarem esse assunto, é praticando. De fato, exercite isso. Toque no seu instrumento. Não tem teclado? Toque no seu instrumento. Faz o arpejo. Aí, os acordes na sua cabeça vão ficar decorados. Você vai bater o olho, já sabe. Entendeu? Sem precisar ficar contando tom e semitom. Você vai já bater, já saber. Então, e se você puder comprar um tecladinho? Cara, vai por mim. O teclado vai te ajudar a ouvir os acordes. Tu vai começar a ter entendimento de harmonia. Tu vai cantar junto. Tu vai começar a solfejar melhor. Se de fato você quer. E, na verdade, eu acho que você quer. Está aqui comigo essa hora. Porque você quer fazer os concursos e ser aprovado. Dê um jeito aí. Compre um tecladinho barato. Compre com sensibilidade, tá? Na tecla. Tu compra aquele que não tem, não. Aquele que você toca mais forte, mais forte, mais piano, mais piano. E comece a tocar ali. Daqui a pouco você vai gostar de tocar. Legal. Tocar, alguém cantar. Quatro acordes, tu faz uma música. Aquela música trem, bala, são três acordes, praticamente. Três acordes. Entendeu? E a música é bonita. Beleza. Vamos lá para o próximo. Mi, sol, sustenido, si. Essa minha escrita está feia, hein? Mas eu vou melhorar. Mi, sol, sustenido, si. Qual é o acorde? Mi, sol, sustenido e si. Mi, sol, sustenido e si. Dole, três, uma. Dole. Olha aí, ó. Mi maior, posição fundamental. Ou forma primitiva. Que é a mesma coisa, né? A prioridade fala de forma primitiva. Posição fundamental. Acho que a prioridade fala também de posição. Quer ver? Posição. É, estado fundamental. É isso mesmo. Estado fundamental. A primitiva é quando está em terças. Estado fundamental. Isso aí. Mi maior. É isso aí. Mi maior na posição fundamental. Show de bola. Mi maior. Sem medo de ser feliz. Mi, sol, sustenido, si. Olha a diferença aqui. Mi, sol natural, si. Mi menor. Mi, sol, sustenido, si. E se você lembrar da escala de mi maior, vai ver que essas notas fazem parte da escala. Mi, sol, sustenido, si. E a última para nós terminarmos. Dó, fá, lá. Qual é o acorde? Comenta aqui embaixo para mim qual é o acorde. Vamos lá. Dó, fá e anota lá. Dó, fá, lá. Dó, fá, lá. Dó, fá, lá. Dó, fá em segunda inversão. Fala dó. É, fá maior, de verdade. Fá maior na segunda inversão. Fá menor não, Paulo. Quase. Fá maior, tá? Fá, lá, dó. Fá para o lá é uma terça maior. Fá maior. Esses detalhes fazem a diferença na hora da prova. Porque você pode ir lá e marcar a opção certa. Errada. Se tivesse assim, eu marque a opção certa. Vai estar aqui. A, fá maior. B, fá menor. C, dó maior. Então você tem que estar atento. Não pode dar mole nisso aí. Uma questão pode fazer você perder o concurso. Show de bola, galera. Então, por exemplo, como é que eu posso exercitar os acordes no instrumento melódico? Toque a escala, depois o acorde. Dó maior. Dó, mi, sol. Show de bola. Aí você pode começar a brincar. Vou fazer Dó maior, depois Sol maior. Depois Lá menor. Depois Fá maior. Tem música que é isso. O contrabaixo, a tuba, tem música que toca as três notas do acorde. O forró. O contrabaixo, a tuba. Tu pode brincar. Quando você começa a entender a harmonia, os acordes, a sequência do negócio, tu começa a brincar, aí você vai começar a improvisar. Ó, aqui eu já sei que é um Dó maior, Dó com sétima. Aí eu já consigo entender a harmonia e fica mais fácil pra improvisar na hora que você quer tocar com alguém e tal. Então essa foi mais uma aula. Fui!